Vejam até o final, antes de votar, sem informem, dia 30, vote consciente. E a corrupção que teve no governo do PT? A corrupção do PT pesa muito. A corrupção era do governo do PT. E dos partidos que compunham o governo, segundo a Polícia Federal, o partido que mais roubou é o partido que hoje coordena a Casa Civil do Bolsonaro, que é o Partido Progressista. O segundo partido que mais roubou nesse esquema de corrupção é o PL, o partido do Bolsonaro, e o grupo e as pessoas que estão com ele. Agora, o que aconteceu nesses governos? O Lula escolheu o Procurador-Geral da República da lista tríplice do Ministério Público. O Bolsonaro, Marelli, é o primeiro presidente da República, desde que foi instituído a lista tríplice, que coloca um Procurador-Geral da República, um amigo, um escolhido fora da lista tríplice, o Lula deu autonomia para a Polícia Federal. Se descobriu a corrupção porque teve independência no governo. Qualquer delegado da Polícia Federal hoje que comece uma investigação contra o governo Bolsonaro é afastado. O Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro denunciando que houve interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro está determinando o sigilo de 100 anos nos documentos públicos, inclusive em visitas oficiais dentro do Palácio do Planalto. O Bolsonaro tem a coordenação hoje do Valdemar da Costa Neto e tem a coordenação hoje do Fernando Collor de Mello. Só se descobre corrupção quem investiga. E o que nós defendemos é autonomia da Polícia Federal, autonomia dos órgãos de investigação, autonomia do Ministério Público. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato. A Lava Jato era a operação que descobria as fraudes. Quando se fala em corrupção do governo do PT, é porque, à época, nós tínhamos um sistema que era um sistema que permitia o financiamento privado das campanhas eleitorais. Nós tínhamos ali uma falta de transparência que, ao longo do governo, foram feitas situações como a lei da transparência, como a autonomia da Polícia Federal, que permitiu as descobertas. Agora, não é esse o debate. O debate é que o país está mergulhado numa crise econômica. Nós temos pessoas disputando pele de galinha. Então, nós temos pessoas disputando pele de galinha.